Sempre me preocupei sobre como eu estaria no fim da minha vida. Eu terei trabalhado com o que eu sonhei? Eu vou conhecer os lugares que eu planejei? Os meus melhores amigos serão os mesmos? Eu vou ter aquela sensação de dever cumprido? Ou em algum momento eu vou parar e pensar meu Deus, como é que foi que eu cheguei a esse ponto? São devaneios demais? Paranóia? Sei lá, talvez. Mas você talvez já tenha parado pra pensar nisso também? Ou talvez os seus questionamentos sejam outros? Mas mesmo com tantos questionamentos possíveis um em especial me atormenta mais que é a solidão. Não importa se eu viverei com marido, filhos ou rodeada de amigos, de pessoas da minha família contanto que eu tenha pessoas ao meu lado pessoas que eu me importo e que se importam comigo. Eu tenho medo do que ainda não aconteceu. Tenho medo de perceber que eu perdi tempo que não fiz o que eu deveria ou o que eu gostaria. Porque, sejamos honestos, pode sim ser tarde demais. Contrariando o Renato, a gente não tem todo o tempo do mundo. Nós somos introduzidos a essa história pela narrativa de Cat. Quando a história começa, ela tem 31 anos, mas através das suas lembranças nós conhecemos também a sua infância e adolescência. Época da sua vida que ela passou em Haishan, um internato no interior da Inglaterra, ao lado dos seus amigos Ruth e Tommy. Durante boa parte dessa leitura, nós poucos sabemos sobre esse internato, sobre os professores, ou melhor, sobre os guardiões, sobre esses três amigos e sobre as outras pessoas que moram ali. O que fica perceptível logo no início é o fato de os alunos de Haishan serem especiais ou diferentes por algum motivo, mas demora um pouco para que a gente entenda o porquê. É um momento gélido, esse, ou da primeira vez em que você se vê através dos olhos de uma pessoa assim. É como passar diante de um espelho pelo qual passamos todos os dias de nossas vidas e de repente perceber que ele reflete outra coisa, uma coisa estranha e perturbadora. Não Me Abandone Jamais é um livro essencialmente triste e eu considero dessa forma pelos questionamentos que ele nos joga, como esses que eu coloquei para vocês no início desse vídeo. São questionamentos necessários, eu diria, talvez não necessários, mas importantes, relevantes. Questionamentos sobre o ser humano, de uma forma geral, sobre como muitas vezes temos uma visão turva e superficial das coisas e ainda assim nós nos julgamos profundo conhecedores delas. Há também questionamentos sobre valores e como eles podem estar equivocados às vezes. Uma pergunta que fica ao final dessa leitura é o que nos faz pessoas? Acredito que são várias as respostas possíveis, são vários os caminhos possíveis para buscar uma resposta e você, quando terminar essa leitura, vai buscar a sua. O que você acredita que te torna uma pessoa. Isso que eu acabei de falar para vocês foi um texto que eu escrevi sobre esse livro em 2012, quando eu realizei essa leitura. E eu decidi gravar a respeito porque a minha impressão sobre esse livro continua a mesma. E eu estou aí em uma tentativa de fazer vídeos sobre os livros que eu gosto muito, os livros favoritos da vida e esse é um deles. Esse livro foi publicado em 2005. Essa edição que eu tenho é uma edição mais antiga. Vocês encontram por aí o mesmo livro, mas com uma capa diferente. Eu, inclusive, gosto bastante dessa edição. Esse livro foi adaptado em 2010 ou 2011, por aí. Tem um filme de mesmo nome, Não Me Abandone Jamais ou Never Let Me Go. Eu gosto bastante do filme. Eu vi depois de ter lido o livro e recomendo que se tiverem interesse em ler, leiam primeiro. Leiam antes de assistir. Não assistam nem ao trailer porque muitas coisas que é interessante ir descobrindo no decorrer da leitura, se você assistiu ou deu o trailer, você já vai pegar algumas dessas questões que demoram um pouco para ser reveladas aqui na narrativa. Esse é um livro do Kazui Shiguro, ele recebeu o Nobel de Literatura em 2017. Essa é até então a minha única experiência com o autor, mas eu gosto muito. Eu quero ler outros livros dele. Esse texto que eu escrevi sobre o livro e o vídeo, né, é pouco revelador dessa história porque eu acredito que isso é o ideal. Eu acredito que o ideal é ir para essa leitura sabendo pouco dela. É interessante você ir aos poucos entendendo tudo que está acontecendo aqui, não que seja uma história de suspense, não, não é nada do tipo, é um livro muito muito dramático, muito introspectivo, muito melancólico, porque os personagens se sentem dessa forma, sabe? É um livro que tem uma aura meio nebulosa, assim, as coisas demoram a se esclarecer, você demora um pouco a entender algumas coisas, porque é assim que os personagens se sentem também. as coisas vão sendo reveladas para eles aos poucos, sabe? Foram sendo reveladas aos poucos. É um livro extremamente interessante, é triste, é melancólico, mas é extremamente interessante. E nos faz ter milhares de questionamentos, né, eu já coloquei aqui para vocês alguns dos questionamentos que eu me fiz durante essa leitura, mas também é muito sobre essa reflexão sobre sobre a coisificação do indivíduo, a objetificação da pessoa, do indivíduo, sabe? Porque alguns valem mais que outros, porque a vida de alguns vale mais que a vida de outros. E esse é um questionamento muito atual, né, por diversas perspectivas, assim, e é o Estado legitimando isso. O Estado legitima e coloca que alguns indivíduos valem mais que outros, que a vida de alguns importa mais que a vida de outros. Enfim, gosto muito desse livro e que bom que finalmente eu gravei um vídeo sobre ele. Tem muitos livros que eu amo e que eu acho super difícil falar a respeito, então eu fico sempre adiando os vídeos, mas eu tô tentando mudar isso. Então, tô aqui, vim aqui pra recomendar esse livro pra vocês. Se já tiverem lido, me conta aí nos comentários o que é que vocês acham, se gostam, se não gostam, se ficaram curiosos pra ler. Se já leram outro livro deste autor e gostaram, me conta aqui nos comentários. eu tenho um outro livro dele que é Vestígios do Dia, mas eu ainda não li, até comecei, mas ainda não terminei. Enfim, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau. Tchau.